No vídeo de mais cedo, a gente bateu muito na tecla do lado emocional do jogo, né? Como o Atlético, ele vai ter que se superar contra o atual bicampeão da Libertadores, um time que tem uma invencibilidade enorme jogando fora de casa pela principal competição do futebol sul-americano, que o Atlético vai ter que ter alma, que o Atlético vai ter que ter muita humildade, essa palavra vai ser muito forte ao longo de toda a preparação para os confrontos contra o Palmeiras, tanto na Arena da Baixada nesta terça quanto no próximo jogo no Allens Park, mas a gente não pode deixar de estudar, de tentar trazer aqui o lado tático desse confronto, falando de pontos fortes do Atlético, pontos fracos do Palmeiras, como a gente pode explorar esses pontos fracos e a gente, depois de um domingo de muito estudo, de muita análise, vendo os jogos do Palmeiras, tentando entender comportamentos que são bem mais complexos que os comportamentos do Atlético, vídeo, o tempo de trabalho que o Abel Ferreira tem no clube, e a gente conseguiu entender ali uma brecha de um jogador que já foi muito bem essa temporada, mas vive um momento de queda, que é o Marcos Rocha. Eu, inclusive, já vim aqui elogiar algumas vezes a temporada do Marcos Rocha, falar que ele é um dos melhores laterais do futebol brasileiro, se não o melhor, mas realmente é um momento de declínio, e acho que o Atlético pode encontrar muitos espaços pelo lado direito, se você pegar o mapa de calor de Flamengo e de Fluminense, os últimos dois jogos do Palmeiras, os dois exploraram muito o lado direito da defesa do Palmeiras, e a gente vai mostrar isso agora, vai desenhar para vocês aqui, taticamente, os espaços, os mecanismos, como o Atlético pode tirar proveito dessa fase complicada de um dos líderes do Palmeiras, e um dos líderes que, sem o Danilo, vai ter uma responsabilidade muito grande na saída de bola também. A gente vai mostrar muito um jogo sem bola do Marcos Rocha, mas com bola, se a gente conseguir pressionar o Marcos Rocha bem, acho que a gente vai conseguir ali um bom cenário para conseguir a classificação. Vou mandar um abraço e um salve para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym, marcas que possibilitam a gente estar aqui, mandar um abraço também para o meu amigo, meu parceiro Arnobak, advogado aqui do canal, cara que me ajuda, e ajuda bastante o torcedor fanático do Atlético, então vamos para a análise tática, vamos botar nosso mapa aqui para a gente desenhar e tentar trazer algumas referências para falar desse Atlético e desse time do Palmeiras, como o Palmeiras vem se defendendo mal e como o Atlético pode tirar esse proveito, beleza? Confronto contra o Flamengo, 28 minutos do primeiro tempo, você já tem um confronto aqui que você percebe como o Marcos Rocha, ele foi superado pelo bom Ayrton Lucas. Assim, imagino muito um confronto não lateral com lateral, lateral com extremo, imagino muito o Coelho, sabe? Nesse duelo com o Marcos Rocha, torcer para o Coelho, ele está num bom dia, já que é um jogador que tem muito essa capacidade de conseguir espaço, muito essa capacidade de drible, sabe? Então, explorar essa aqui, que é a famosa profundidade. Mas eu quero chamar a atenção para outro detalhe, se você pegar a área, a área ela está muito bem povoada, o Palmeiras ele tem uma vantagem de estar um para um aqui, você tem um dois contra um aqui, da dupla de zaga contra o Lázaro, mas existe uma desvantagem que acaba saindo o gol do Flamengo, que é essa desvantagem aqui em relação à entrada da área. Eu acho que é algo que o Atlético pode pensar em provocar. Como Ayrton Lucas, ele é um cara que está ocupando esse corredor de tempo, o Cebolinha, ele vem mais para dentro, sabe? E o Vitor Hugo, que é o meia, naturalmente está na posição dele. A questão é que ao invés do Zé Rafael olhando para o Vitor Hugo, o que acontece? O Zé Rafael está com o olhar no Cebolinha. Então, nessa zona aqui, você está jogando um dois contra um, que vai gerar um problema para você, sabe? Que vai gerar um problema para você. Então, é algo para a gente pensar sempre. Pô, ter gente para infiltração, ter gente para o elemento surpresa, gerar volume ofensivo, não é pouca gente, gerar volume ofensivo é sempre que você atacar com um grande número de jogadores. O Flamengo, se você olhar aqui, nesses círculos aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, contra dois, cinco, seis, sabe? Você tem uma desvantagem porque esse outro jogador aqui, ele está fazendo a cobertura, mas ele não vai chegar. E ele meio que larga o Cebolinha aqui. Ele deixa os dois por dentro na responsabilidade do Zé. E o Zé tem que fazer uma escolha. E ele acaba olhando para o Cebolinha, o Vitor Hugo. Entra na área, explora com certa facilidade, acaba fazendo gol. E tudo isso começou pelo Marcos Rocha, superado aqui, o Leifton Lucas. Então, a gente tem que sempre pensar no cara que vai dar o passe, sabe? Se for Coedio, se for Abner, se for algum volante infiltrando por esse lado esquerdo. Porque o lado esquerdo do Atlético, ele já teve um grande momento na temporada. Principalmente quando você tinha o Christian. O Christian, ele gerava uma superioridade numérica interessante. Então, acho legal o Atlético ficar atento com essa possibilidade. E, obviamente, você tem que ficar atento também com quem está na zona de finalização. Nesse caso, o Vitor Hugo acaba fazendo um belo gol contra o Palmeiras. Aqui, novamente, a gente vê o comportamento do Rocha meio esquisito. O Rocha afunda para fazer uma espécie de terceiro zagueiro. Só que esse jogador, que eu acho que o Ayrton Lucas está... Ele vai para o Manamano com o Danilo. Supera o Danilo. Ele poderia dar o passe aqui. Ele opta pela finalização. Mas ele poderia, claramente, dar o passe aqui. O Marcos Rocha já está marcando ninguém. O Marcos Rocha, ele não está marcando ninguém. Ele está fechando um corredor muito perto do Everton. Se acertasse a finalização, provavelmente seria gol. Sabe? Então, o Palmeiras faz quase uma linha de cinco. Afunda o Danilo. E o centro, que era uma zona onde o Danilo poderia estar. O Marcos Rocha, ele não recompõe. Não recompõe essa zona. Não cobre essa zona. Ele fica ali fazendo absolutamente nada. Então, é uma situação... Acho que é até para o Terence ficar muito esperto. O Terence é um cara muito bom nessa batida da entrada da área. Nessa jogada de fundo, porque o Terence chega batendo, sabe? E o Marcos Rocha, a gente está vendo que ele dá fechas. Quando ele não é superado, ele se posiciona de maneira meio esquisita. Aqui a gente vê uma saída de bola longa do Flamengo. Achei bem interessante essa saída. Porque você... Eu peguei o print no momento do passe, então ele está realmente curto. Mas você vê o Marcos Rocha aqui marcando o Cebolinha. E você vê o centro avante, que é o Lázaro nesse time. Marcando o... O centro marcado pelo Gustavo Gomes. E essa bola na profundidade. Então, em algum momento, você ter o Rock pode ser até um caminho legal. Sabendo que o Gomes, que é esse zagueiro por esse lado direito, ele está ficando desprotegido. Em poucos momentos, nos últimos jogos, a gente viu o Marcos Rocha, num posicionamento que, por exemplo, se ele estivesse aqui, se ele estivesse aqui, vou tentar fazer um bonequinho aqui, seria o Marcos Rocha. Ele poderia ajudar ali o Gustavo Gomes, mas não. Ele vai mais pra frente e ele se perde com a cação do Cebolinha aqui. Sabe? Ele não vai ajudar de maneira nenhuma. E no final, o Lázaro acaba superando o Gustavo Gomes. E o Everton tem que fazer uma bela defesa. Mas tudo começa também por um momento. Ah, mas Thiago, o Marcos Rocha, ele tem que estar marcando o Cebolinha mesmo. Cara, eu até acho que tem. Até realmente acho que tem. Mas aqui ele está completamente vendido. Aqui, até pela diferença de velocidade, diferença física que tem, ele vai ser facilmente superado. Então, posicionamento um pouquinho mais atrás de um cara que costuma agir e atuar nessa saída de três, se ele pega o Cebolinha de frente a frente, ele tem capacidade de marcar mais. E se ele está frente a frente, ele tem capacidade de dar dois passes e ajudar na cobertura aqui do Lázaro, tá ligado? Aqui a gente já mostrou a sequência do lance. Agora a gente vai para o jogo contra o Fluminense. Mais um jogo muito interessante do Palmeiras, mais um jogo muito aberto. E mais um jogo meio esquisito do Marcos Rocha. Que você tem aqui o Danilo marcando o John Wiles, ou até mesmo o Rocha marcando o John Wiles. Na real, tem um dois contra um aqui, né? Mas o que esse dois contra um permite? Corredor. Corredor. E é o que o Ganso, ele explora. Sabe? Então, não adianta você dobrar a marcação se você vai deixar espaço vazio, cara. Se você vai deixar espaço vazio, olha a tua profundidade, como está descoberta. Sabe? Você tem a zaga aqui, mas tem espaço para cacete para uma jogada de linha de fundo. E onde o Ganso recebe, é óbvio. É óbvio. Então, assim, Terence tem que juntar ali para fazer superioridade numérica. Os volantes, se for o Gomorra e Fiorandinho, tem que entender algum com mais mobilização, mais mobilidade, para chegar e ajudar. Porque tem espaço. É algo que eu afirmo para vocês. Tem espaço. Aqui, novamente, você vê mais um lance contra o Fluminense. Um lance um pouquinho diferente. Mais um lance interessante também. O Samuel Schubert traz esse jogo para o meio. Como o campo do Palmeiras, ele busca em fase defensiva, se está muito compacto, o que que acontece? Ele afunda. Ele tenta proximidade muito com a defesa. Tem pouco espaço na entrelinha aqui. A compactação do Palmeiras é muito forte. Mas o futebol é cobertor curto, é o que eu sempre falo para vocês. Se você recua muito, você cede espaço no intermediário. E esse jogador aqui, que está marcando o Samuel Xavier, que eu acho que é o Wesley, sabe? É, ele não faz marcação agressiva. Ele faz uma marcação leve. Aí você percebe aqui. Qual é a vantagem que o Fluminense busca gerar no jogo? Em cima do lateral, em cima do Mike. Nem é mais forte. Você tem dois jogadores aqui, sabe? E o que isso acaba causando? Uma desvantagem. O Cano, inavelmente, perde esse jogo. E olha como o Mike fica olhando. Porque, na teoria, o Mike está desde o início da jogada no Nathan. Sabe? E o Nathan está aqui. Mas, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele acompanha o Cano, tá ligado? Ou ele fica parado e fica marcando o Nathan. Ele tomou uma decisão que eu confesso que eu não tomaria. Sabe? Mas, o que resultou? Foi o Fluminense na cara, na cara do gol que poderia ter sido o gol da vitória do time carioca, né? Mas, relembra. Tudo começa com uma desvantagem. Tudo começa com uma desvantagem. Tudo começa com dois contra um. A gente precisa buscar essa desvantagem em relação ao Palmeiras já ao longo do jogo. Aqui, mais uma vez. Agora, o jogo contra o Galo, na Libertadores. Um jogo que o Palmeiras sofreu bastante. O empate passa na profundidade. Sabe? O Marcos Rocha, ele controla aqui. Acho que é o Ademir. Não sei. Mas, tem espaço aqui. Tem espaço aqui. O Danilo. De maneira tão próxima. O Danilo não vai para o jogo. Gabriel Menino é um cara que marca pior que o Danilo. E ele tem espaço aqui. Olha esse espaço aqui. Olha esse espaço aqui. Olha esse espaço aqui. Aí, o que acontece? O atacante ataca as costas da defesa. Consegue chegar na bola. Ele acaba chutando para fora. Mas, se ele desce uma freadinha, o que teria acontecido? A entrada da área desprotegida, novamente. Porque o Danilo está aqui perdido. E o Zé Rafael está tendo que voltar. Sabe? Profundidade explorada com qualidade. O Zagueiro vem na perseguição mais longa. E se o atacante travasse, esperasse e rolasse a bola para cá, era mais uma oportunidade absurda de gol para o Atlético Mineiro. Mas, o que que isso aconteceu? Explorar a profundidade no lado direito. Um jogador tira o Marcos Rocha, basicamente, do lance. Ele fica nesse cara da amplitude. E ele não se preocupa em fechar o corredor, sabe? Aqui, mais um lance. Olha como o Galo, ele se projeta no 2 contra 1. O Hulk, ele cria uma distância do Gustavo Gomes. O que percebe? Sabe? O Marcos Rocha não está marcando ninguém. Novamente, é o Danilo que faz essa cobertura. Lembrando, não vai ter o Danilo. O Marcos Rocha, ele vai ter... Ele vai estar mais exposto. Puxa, olha esse espaço que eu arranjo aqui. Você sabe o que que é isso? Profundidade. Espaço para o jogador do Galo explorar a facilidade. E atacar as costas da defesa do Palmeiras. Sabe o que resultou nisso aqui? Gol. Resultou no gol. Gol contra o do Murilo. Você tem três jogadores. Danilo, Gomes, Rocha. Nenhum consegue pegar um, dois com menos jogadores. A gente até agora sempre está falando da vantagem de dois contra um. Mas tem alguns lances que nem precisa da vantagem. Tem alguns lances que o próprio espaço, ele fala por si só. A própria possibilidade de explorar as costas da marcação fala por si só, sabe? Aqui, novamente, mais um lance que eu acho que a gente pode perceber. Ele sai. Criando essa distância com o Gustavo Gomes. Ele tem essa linha de passe. Com o Keno. O Keno jogando com o pé de dentro. Para realmente encontrar uma jogada ou até mesmo buscar a finalização. E o que que acontece? Olha isso. Novamente, a profundidade. O que é a profundidade? Espaço entre defesa e o goleiro. Você percebe como tanto Flamengo, como Fluminense, como Galo, acharam espaço com tranquilidade? Isso a gente está falando do Abel Ferreira. Isso a gente está falando do Abel Ferreira. E lances simples. Dois contra um. Um atrai dois jogadores. O outro passa pelo corredor. Repito, lances simples. Sabe? Aí você vem aqui no jogo do Atlético. No próprio jogo do Atlético. O que que acontece nesse jogo? Você tem esse cara mais da amplitude pegando esse. Para abrir um corredor aqui para o Gumoro explorar. Um corredor enorme para o Gumoro explorar. E no meio campo, o que que gera? Superioridade no meio. O Kanobi está mais por dentro. O Rehua pega o cara da amplitude aqui. O Kanobi está quase como o segundo atacante. Os dois zagueiros no rock. Sabe? Os dois zagueiros no rock. E a gente vai ver mais com a sequência do lance o que que acontece. O Gumoro segue com a jogada. Toca para o Kanobi. Em todos os momentos a gente falou em dois contra um na entrada da área, né? Você tinha um dois contra um. Você tinha Kanobi. Zé Rafael do Palmeiras só. E o Vitor Bueno que acaba finalizando a bola. O Vitor Bueno poderia ter achado o passe aqui para o Vitor Rock que consegue um bom desmarque. Sabe? Mas esse corredor, cara, esse espaço para mim, assim, fica muito nítido. O Palmeiras é um time difícil de jogar contra. É uma das melhores defesas. Mas esse espaço fica muito nítido. Que a maioria dos lances que a gente mostrou aqui, o pessoal não aproveitou também, sabe? Mas a chance era clara. Mais uma vez, o Abner recebe a bola direto dos zagueiros, com espaço. É importante destacar isso. Com espaço. Os jogadores do Atlético tentam se concentrar por aqui. Kanobi, Vitor Bueno, imagino que já tenham percebido esse espaço ao longo do jogo. Ele cruza a bola. O Romulo, até pela altura, consegue atacar as costas do Piqueires. E o Vitor Rock, no posicionamento absurdo dele, já tinha antecipado o Murilo. Mas a jogada começa do lado esquerdo do ataque do Atlético e do lado direto da defesa do Palmeiras. Então, assim, o campo fala. O campo está mostrando um caminho bem óbvio para a gente. Um caminho bem natural para o Atlético explorar. Assim, contra o Flamengo, eu cheguei aqui para vocês e falei. Cara, está difícil achar uma brecha. Porque acho que hoje o Flamengo se defende melhor que o Palmeiras. Mas, apesar de a gente estar enfrentando um time mais cascudo, um time com mais história na competição. Acho que a gente tem total condição do mundo de derrotar esse Palmeiras. Total condição mesmo. E tudo vai passar muito pelo lado esquerdo do nosso ataque, lado direito da defesa do Porco. Valeu? Tamo junto.